Não vai, não vai, não vai sair dessa vida meu amor Um dia de contato é mais, a pessoa Pedi pra ele tantas vezes união E vou buscando forças impedidos de oração Pelos irmãos que vivem sempre se matando Ele me salvou Sou mais de vivores, obrigado meu senhor Salfas e morrendo no inferno pensou Por mim mostrou resposta de fé e amor Pisei num poço cheio de sangue Limpou os meus pés e não me levou o pão Quem não tem fé em Deus, eu procure a ele